Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera Estou aqui no começo do vídeo pra avisar Que essa série aqui vai ser diferente Vai ser uma junção de algumas teorias que vocês deram Então eu juntei algumas partes pra ficar mais cabível Então, vai ser o seguinte O Goku teria o poder do Broly Então não existiria o Broly Nessa história aqui não teria o Broly lá do filme Então o Goku seria o Goku Mas com o poder do Broly, entendeu? Então vamos ver agora Como seria a história se o Goku tivesse O cab... Se tivesse o poder do Broly Então vamos lá Com certeza ele não ia cair, ia ser meio diferente Então eu não fiz ele cair lá no Gohan Então ele vai cair em outro lugar Então beleza galera, valeu, falows e bom vídeo É uma teoria, não esquece que é uma teoria Uma história alternativa de Dragon Ball Valeu e fui Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, sério Eu duvido você deixar o like E se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Então curta o vídeo E esse é o meu lar De todo o mal vou proteger Com meus amigos, com fãs é o mundo do meu poder Sinta o meu orgulho A terra nós vamos salvar E a vitória conquistar Com meu poder Goku novo Hakai Shin Dragon Ball Super Bandai Torei esponsa no Teiko desu Oroku shimasu Kakaroto Kakaroto Como conhecemos Goku Caiu na terra Só que a diferença é que ele tinha o sangue O sangue de um lendário Super Saiyajin Que seria o Saiyajin Virce O Saiyajin que a gente conhece Que tinha um poder parecido era Broly Então em vez de ele nascer com apenas 0 de poder de luta 1 de poder de luta Ele nasceria com 10 mil de poder de luta E assim vai E como as coisas rolam diferente Ele não caiu na casa de Son Gohan Ele caiu em outro lugar E surpresas novas virão acontecer Oxi Quem é que destruiu minha fazenda? Essa cauda Por que que você tem cauda? Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Você destruiu minha fazenda Você está zoando de mim ainda? Calma garotinho Calma 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 vem aqui Que legal Que bonitinho Essa fazenda Destruiu tudo Ei ela é minha fazenda Você que destruiu ela Agora vem aqui Que você vai pagar por isso De pagar o que é isso? É Você vai pagar Construindo tudo de volta Como eu faço isso? Com as suas mãos Você não é forte Para destruir? Tá bom Vou construir Ele acabou com a minha fazenda Alguns soquinhos Alguns soquinhos E pareceu que não foi nada Para ele Quem é você? Sai Eu sou Eu não sei Batei a cabeça Sai de perto de mim Sai de perto de mim Você não gosta de mim? Não, não, não Eu gosto 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 Eu tô ficando verde Eu tô ficando verde Por que tá ficando verde? Por que tá ficando verde? Por que? Ele não gosta de mim seu cabelo mudou de cor como isso me desculpa desculpa moço desculpa moço eu já quero destruir tudo eu tenho que sair daqui sim eu vou acabar destruindo tudo eu achei que ele não vai mexer olá pera tem alguém aqui me ajuda me ajuda me ajuda oi tudo bom olá cadê o moleque não sei onde ele tá você viu uma criancinha que tem um cabelo meio que muda de cor ali na frente ali ali que eu sou um monstro não não sou um monstro calma calma vem pode subir aqui mocinho tá bom você você é o lendário o saiyajin eu e o Bios estavam procurando com você sabia por você eu não gostei dele ele parece meio sem a chão senhor Bios eu acho que ele não sabe falar direito ele é muito bebê eu vou colocar um pouquinho de inteligência nele pronto ai eu consigo falhar eu consigo falhar oi tudo bom obrigado por ter me salvado tá tá de perto de mim tá de perto de mim tá esse humano pode ouvir a conversa também ele parece ser alguém que que não contaria pra alguém se alguém destruísse ele né é claro que não tá bom então olha o seguinte você é um lendário super saiyajin sabia e você será o novo deus da destruição sim porque o Bios está cansado de ser o deus da destruição eu já passei muitos anos sendo o deus da destruição é mas isso aqui agora é você poderia ser mas eu vou ser o deus da destruição ah por isso que eu destruí a fazenda dele né mas relaxa eu depois eu te dou uma fazenda nova tá não precisa se preocupar não garoto tudo bem depois eu compro uma outra me dá um abraço aqui ai destruiu sem querer eu posso ir gente você pode mano se você não quiser ficar aqui tchau tá bom agora você garotinho você você vai ser treinado por mim eu vou ser um eu sou um dos melhores mestres de todos tanto que eu treinei o deus da destruição do universo 7 universo 7 bom você colocou um pouquinho de conhecimento sobre isso aqui na minha cabeça legal então pode ser mas eu tô sem roupa eu poderia me levar em algum lugar e colocar alguma isso eu acho que ele ficou pirado temos que controlar esse gênio dele garoto eu sou muito mais poderoso que você você não pode fazer nada contra mim ai ele me mordeu não não pode não pode isso não pode é feio ai meu deus do céu tá vem comigo segura em mim vamos lá senhor Bills fica comigo aqui vamos lá vamos algo estranho aconteceu Bills e o Whis apareceram antes do esperado na verdade muito antes nessa história Bills teria o sonho muito antes de acontecer pois a força de Goku seria diferente então tudo tudo mudaria tudo levaria a outra coisa é que nem se você voltar ao passado e pisar numa borboleta tudo pode mudar no futuro catástrofes mudanças até um planeta explodir por causa disso então tudo que você muda qualquer pauzinho que você muda no passado pode ser diferente tudo no futuro então por isso eles acordaram antes vamos a seguir pronto chegamos eu acho que eu trouxe alguém sem querer junto vocês me sequestraram ele pode ser um escravo nosso ou alguma coisa que traz comida pra gente que tal ele pode ser viu mano você ganhará as melhores roupas as melhores coisas então você pode ficar aqui você pode trabalhar como um fazendeiro nosso que tal pera vocês não são do mal não eu sou um anjo e ele é um deus da destruição mandado pelo próprio seno-sama o deus total de todo o universo anjo teu quem é seno-sama eu sou um saiyajin que ele disse o que é um saiyajin não sei mas você é um ele é o que ele é do planeta azul 36 42 então ele é um humano você é um terráqueo isso eu sei então olha só deixa eu te mostrar a totalidade se eu apertar assim para de chover viu tá parando mesmo nossa seu poder é absurdo senhor wish sim eu vou ensinar tudo pra você e você outro você vai aprender algumas coisas com o peixe oráculo e vai ensinar você a cozinhar e a fazer a melhor a melhor plantação de todas tá eu não vou ensinar nada o que que tal isso a gente cortar um almoço dele hein não eu vou ensinar sim eu vou ensinar me desculpa ainda bem peixe oráculo cadê o cara ele sumiu hum ele já deu no pé eu acho hein mas vamos fazer não na verdade eu tô sentindo ele lá pra trás eu tô vendo você aqui ainda ah deixa eu ir pra casa eu não quero ir pra casa que tal você ficar com a gente mas mas e a minha fazenda na minha vida lá eu tenho um trabalho mas você você perdeu tudo mesmo que tal aqui você vai ganhar um monte de coisa a mais que nem o senhor wish disse tchau mas eu não confio em vocês mas vamos fazer o seguinte que tal e daí a gente vai pra terra eu quero ir pra terra de novo é bom e legal lá uma hora tá vamos tá bom tá bom tá bom eu deixo você visitar a terra mas você vai ser um deus da destruição e vai ter um trabalho muito importante e você vai viver mais que um humano normal também como assim? bom o senhor Bills ali tem mais do que três dígitos de anos né o senhor pera você é tão velho ah por isso tá enrugado assim nas costas eu pensei que era algum mal de alguma coisa para de zoar de mim ai tá bom agora vamos lá vamos treinar Kakaroto vamos senhor Whis é sério que isso eu tenho que ficar usando isso sim você tem que treinar para ficar tão poderoso como o senhor Pius ai opa parece que alguém queria cair né muito bem o super saiyajin berserker é isso que eu que gostaria parece que o Goku tá se livrando de todos os problemas mas eu vou chamar ele de Kakaroto mesmo assim mas Goku seria o nome dele não pode contar para ele né contar o que nada garoto nada tá você tem que aprender mais controlar seu poder para finalmente ser um deus da destruição então a gente tem que ter o conceito básico do Hakai como assim o Hakai eu isso ensina para ele eu tô com preguiça tá bom vem comigo segue eu ai tá vendo aquelas cadeirinhas lá que eu gosto tanto essas cadeirinhas aqui é essas cadeirinhas aí mesmo bom você vai tentar usar o Hakai nele mas como que se consistiria o Hakai bom imagina que tudo se compõe de moléculas né cada partezinha são moleculazinhas pequenininhas pequenininhas sabe e bom quando você usa seu Hakai você acaba separando essas moléculas e polvilizando elas então imagina que você consegue fazer isso com qualquer coisa olha só por exemplo eu vou pegar meu cajado aqui ó pego meu cajado e tá vendo aquela árvore e ó e eu sumo com ela senhor Luiz você é muito poderoso é mas agora eu posso voltar também ela se eu quiser assim e pronto viu mas isso já é outra coisa é só poder de anjo que consegue fazer isso agora olha aquelas cadeirinhas vai lá vamos ver se você consegue eu acho que você não conseguiu dessa vez agora eu vou conseguir eu consegui bravo agora deixa eu voltar elas que eu gosto delas pronto voltou as cadeirinhas olha isso é o básico do Hakai mais pra frente você tem que aprender a destruir planetas e tudo mais é Goku você pode gerar essa armadura você tá meio estranho com ela você acha que eu fiquei legal com essa armadura aqui de deus da destruição bom você poderia melhorar só o seu poder né pra não ficar todo todos os músculos de bruta monte ai meu deus senhor uís tá então agora o que eu tenho que fazer bom vamos sentir que você é o senhor bios por um dia ok como assim bom você vai vir comigo em alguma jornada em alguns planetas principalmente o planeta terrinha que você habitou mas eu habitei por 10 segundos praticamente mas meu assim habitou vamos lá vem segura minha mão eu tenho que continuar com essa de segurar a mão ai tá bom segura minhas costas seu chato ai tá vamos lá vamos é aqui que você quer que a gente fique senhor uís bom digamos que vamos fazer uma demonstração de um hakai mais preciso uma escala maior né digamos assim por vez e bom nosso alvo vai ser esse planetinha bom muito tempo atrás esse planeta sofreu uma grande guerra econômica e parece que os habitantes não gostavam dos outros e acabaram se destruindo entende então o planeta está todo em lava então eles mesmo se destruíram sim então vamos fazer o seguinte o que a gente pode fazer eu vou dar uma demonstração pra você não na verdade você vai ter que conseguir e como que eu faço isso bom concentra seu poder de deus da destruição em você isso 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 você não pode perder essa forma entendeu não pode sair mais que essa forma senão você não vai conseguir você vai ficar louco você acha que consegue me bater não eu sou um anjo eu sou muito mais forte que o biuze você nem chega perto dele você está dizendo que eu não sou tão forte ainda é isso mesmo tá agora olha para aquele planeta o que que tem agora você vai ter que fazer sumir ele antes da criação vem calma 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 antes disso eu tenho que te avisar cuidado aos seres vivos só faça isso quando um ser vivo fizer alguma coisa errada o senhor Bills ele é mal errado ele faz isso qualquer pessoa que xinga ele ou ele faz porque a comida é ruim do planeta eu espero que você não siga esse exemplo do senhor Bills relaxe eu não vou fazer isso ainda bem pode mirar ali de novo suma planeta Hakai isso bravo conseguiu agora você realmente pode ser um deus destruidor entendeu é sério sim tá agora vamos para a terrinha o que a gente vai fazer lá bom tem alguém lá que você tem que impedir de fazer alguma coisa tá bom vamos lá ai meu deus o que eu tenho que fazer aqui que o wizz disse que tá pera a cidade tá toda destruída que estranho o que que é isso tem alguém rindo ou é impressão minha nossa que feio essa cidade toda destruída feio mais um ser que eu vou destruir eu adeus você vai me destruir mas como você vai me destruir quem é você eu oi eu sou o cacaroto por que você tá impedindo os meus planos digamos que não tô impedindo eu só vim ver o senhor wizz disse que eu tinha que resolver alguma coisa aqui mas o que acho que é por cara de mim você tá destruindo tudo para com isso qual seu nome não meu nome é piccolo 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 daima o wizz me contou sobre você como você sabe meu nome você é um descendente namico zeidin como você sabe tanto sobre mim você nem sabia que você era um namico zeidin né como que você sabe mais de mim sobre mim mesmo digamos que eu sou um hakaixin o que é um hakaixin é um deus da destruição um deus é ainda não virei pro completo mas logo vou virar e o que um deus tá fazendo aqui comigo eu só disse que era pra treinar aqui quer ver olha só vou te mostrar o Hakai Hakai viu isso não importa eu vou destruir você o que que você vai fazer massagem em mim isso não doeu nada nem encostou em mim direito foi com toda minha força eu vou tentar aumentar meu aqui vamos ver se sofre alguma coisa em é realmente esse treinamento do is é muito poderoso parece que esse cara aqui não consegue nem encostar em mim bom o que você é muito poderoso ah vocês tem aquela forma que você fica um gigante não é eu quero ver você consegue fazer que foi você não consegue né claro que eu consigo que tal a gente então você parar de destruir essas cidades hein tá bom você para paro mas você vai ter que me ajudar a ficar mais forte eu te ajudo a ficar mais forte Piccolo Piccolo Daimau tá você vem comigo ok você vai me trair né claro que não você jura o que é só minha risada bom qualquer coisa a gente vai pedir alguma coisa para super ser dragão tá vamos vem comigo Bios versus Goku a batalha dos deuses Drago Burus Super Bandai Tô Rai Esponsa no Teiko Desu Oro Kishimasu Bom vocês dois agora tem que fazer a competição para quem vai ser o mais forte e quem ganhar vai ser o novo deus da destruição eu confio em você Goku não vai tão confiante em você Goku Kakaroto ou sei como posso chamar você não deve confiar muito nisso pois eu sou Bios o deus da destruição um dos mais fortes dos universos ai tá eu vou ficar de longe olhando vocês dois tá tá bom ok vamos lá então senhor Bios ok você começa ou eu começo que tal eu começar hein você você já veio apelar para o super saiyajin isso isso não vai afetar nada bom gente vocês podem usar o poder quanto quiser esse cubículo que eu fiz ele é indestrutível simplesmente não dá para destruir meu papai que me ensinou o que o da shinkan sim senhor Bios nem sei quem que é esse não dá para destruir meu que tal então eu usar isso senhor Bios o deus destruidor muito bem garoto seu poder aumentou muito desde que você chegou aqui eu fiz muita melhora nele realmente ele pode ser o deus da destruição do universo 7 mas não vai confiar tanto em você mesmo pois eu tenho poder da destruição senhor Bios eu vou usar isso eu não mostrei para você ainda o que cocô eu estou tentando dominar isso ainda o que é o super saiyajin unido como super saiyajin deus isso mas ainda eu acho que o meu super saiyajin berserker é mais forte que isso como assim olha senhor bios você viu eu não acho que é tão forte não mas e esse aqui ó ó que tal bom você só fica musculoso mas não fica tão rápido para bios bom se ele morrer não se preocupa tá goku ele vai ser ressuscitado logo logo o que o para com isso ele não pode me derrota você quase me destruiu o cocô mas agora eu vou usar todo meu poder eu também o o o você tá muito bom cocô eu agora eu quero te derrotar com a forma que você disse que eu ia ser muito mais forte de deus super saiyajin ok eu quero ver se você vai conseguir dominar o seu hakai o que que energia é essa saindo de você você tá vendo no meu peito isso realmente é o poder de um hakai shin não vai nunca sair disso vai 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 logo eu já sei que eu vou fazer muito bem goku bravo 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 goku eu ganhei sim sim relaxe o senhor bill já foi ressuscitado não gostei bom você parabéns você é o novo deus da destruição do universo 7 que bom isso que bom gostei agora o senhor bill vai para um repouso ok senhor bill o que é você agora não é deus da destruição não preciso mais cuidar de você tchau bill você pode ir lá para o planetinha qualquer pronto agora goku você pode vir pera senhor bill por que você veio para cá já estou não gostando eu acho que é bom eu tomar esse posto de novo você não consegue me derrotar mais bill tá bom vai lá com isso vem cá goku que bom agora sim eu sou um deus da destruição mas o que foi eu vou te treinar calma primeiramente você vai ter que digamos conseguir me tocar entendeu te tocar vem você muito lento até o senhor bilis não consegue ele tá ali para de falar mal de mim agora eu vou aumentar um pouquinho meu aqui o que o que você queria jogar um poder em mim calma é que você tem que melhorar sua velocidade entende você vai gigante contra mim opa quase hein tá vendo essa roupa de peso bom tem algumas coisas que eles me ensinaram aumentar agora agora você vai ter que conseguir me tocar assim vai você tem que se acostumar você não tem as habilidades de um saia de cada vez que você se machuca você fica mais forte né mas eu tenho certeza que você vai conseguir fica quieto é eu estou aqui no outro lado aqui comendo tá você me jogou poder piccolo você que é namico zeidin você podia querer visitar o seu planeta uma hora né depois que desloca piccolo você tá conseguindo você andou vê se você consegue voar agora isso vai 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 muito bem muito bem ok não acertou que tal agora hein piccolo o que o que você quase me é ele tem muito potencial ele vai ser realmente um adversário bom para treinar me diz uma coisa por que você tava assustando a terra destruindo ela mas você não precisa fazer essas coisas porque não porque não é o certo o que é o certo é você ajudar ai você tá ficando forte hein você bobeou ai piccolo tá mas ainda falta muito ainda porque esse seu golpe não deu nem um pouquinho de arranhão é verdade vou bater daqui é você ainda tem eu tenho certeza que logo logo você vai ficar do meu nível eu espero mas você vai ter que aumentar mais ainda o peso da sua roupa agora duplicar o peso pronto triplicar você vai ter que sair uma hora ou outra porque você vai ter que comer entendeu quadruplicar pronto agora você eu quero ver só você comer volta aqui o que me tira daqui mas você tem que treinar mas eu vou ficar preso aqui é esse é o treinamento você tem que conseguir se mover para você comer vamos fazer o seguinte já que você conseguiu antes você merece uma dessa pera deixa eu derrubar um pouquinho vai para o lado vai para o lado aqui ok pode comer isso acho que te recuperou bastante não é agora você consegue caminhar te vejo lá em casa tchau maldito e aí senhor Bills o que foi você quer me enfrentar agora não eu toco o dor na coluna que pena pensei que você só não queria lutar lógico que não eu calculo que ele não quer lutar porque tem medo de você eu sei disso peixe oráculo eu vou sumir com você peixe oráculo não 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 por favor Bills desculpa mas o Deus de destruição é o é o é o é o é o é o que raiva cadê o Bill o isso quer dizer ele foi na terra tá bom tá eu vou ficar esperando ele aqui uma hora aquele piccolo chega aqui né piccolo chegado deixa ir pra casa ok acabou o encontro de pai e filho Uragoboro super manda ito raios ponto no teiko de zoro ai ai não tenho nada pra fazer agora o senhor uiz de novo foi na terra não sei o que ele gosta de fazer naquele lugar lá ai ai só sei que ele diz que gosta de uma mulher lá que dá comida pra ele uma tal de buma ai 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 ok pera esse aqui é de pera piccolo você tá chegando você conseguiu quem diria você ia conseguir aguentar o peso de um milhão de vezes a mais do que aquele que você nem conseguia se mexer você acha que eu tô fazendo isso só pra te maltratar tira esse peso você vai ver agora o porquê que eu fiz isso pronto e agora piccolo e agora olha a sua força vai pode carregar sua força vai o que você achou que poder incrível que poder incrível onde você vai você quer dominar o mundo ainda lógico que não eu tô vendo a minha força que história aquela que você falou que você era um só com um tal de Kami Sama você era um só não é deixa eu olhar na sua mente deixa eu ver sai 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 então digamos que antigamente você era só um nem kosei din muito poderoso por ser sinal né não mas vocês tiveram que separar para Kami Sama ser o Kami Sama da terra né agora entendi o que foi isso não pode fazer isso é errado por que é errado invadir a mente das pessoas agora eu tô tentando aprender uma nova coisa por isso eu precisava de você para treinar entendeu o Goku tá tentando aprender o instinto superior Piccolo é isso mesmo alô alô senhor Goku bom alô você tá me ouvindo o isso bom eu tô na terrinha mas tá acontecendo uma coisinha aqui eu não quero interferir sabe mas se ele chega aqui perto eu interfiro mas tem uma coisa acontecendo como assim ai um tal de saiyajin tá atacando aqui uns saiyajins que são da mesma raça que você tá atacando a terra e parece que tem também um super saiyajin aqui como assim ele tal de vedita vedita eu não conheço bom ele era o príncipe dos saiyajins antes do seu planta explodir sabia e também tem um cara chamado barda que por aqui impossível sim sim você tem que ver tá eu vou aí tá eu vou pra ter ó você fica aqui entendeu por que eu quero aumentar o peso é seu maldito eu vou acabar com você você não pode acabar comigo tchau eu vou ir lá velocidade máxima ai que droga beleza eu tenho que vir aqui pra resolver o problema desses humanos terráqueos mas se bem que eu até gosto deles são bem legais tem lá um lá tentando destruir as coisas ai que legal beleza é um super saiyajin é um super saiyajin mesmo mas não é páreo pra mim oi tudo bom quem é você eu não importa eu vou te destruir e você é um saiyajin mau não é cuidado cuidado vai te destruir isso que poder você é muito poderoso quem é você eu também sou um saiyajin mas eu não sou um saiyajin mau que você é um saiyajin então você foi revivido também não eu nunca fui revivido como assim eu nunca fui destruído também como todos foram destruídos esse aqui é o que vai destruir o mau calma calma eu não sou totalmente mau não não foi o Vegeta que fez isso Vegeta espera então você foi ressuscitado eu fui eu fui ressuscitado como aconteceu isso bom os saiyajins foram pro plantel na mekuzei e ressuscitaram todos os saiyajins que foram mortos pelo pera vocês usaram as esferas do dragão sim ah entendi então esse tal de Vegeta quis ressuscitar os saiyajins seria legal se eles não fossem assassinos mas eu não sou mas o Vegeta é o Vegeta é assassino o Vegeta faz muitas coisas erradas e você é contra ele bom eu era contra o Freeza e também você contra o Vegeta entendi eu eu também por que você tão parecido comigo pera você falou que você nunca foi destruído é isso mesmo até é engraçado que esse planeta aqui mesmo eu caí quando eu nasci quer dizer um pouquinho depois que eu nasci eu vim pra cá é o que senhor Luiz disse você caiu no grande da terra como é seu nome meu nome cacaroto cacaroto por que quem é você mas você é tão parecido comigo que engraçado eu não 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 tô entendendo cadê você meu Deus como você foi tão rápido você é meu filho eu pera você você é meu pai sim eu sou bardock eu que te mandei pai ai caramba pai eu sempre quis te conhecer pai você é muito forte vai é porque bom disseram que eu tenho uma transformação meio diferente das outras sabe que transformação disseram que eu é o super saedin berserker o lendário super saedin entende né bom mas hoje em dia eu sou um deus da destruição você sabe o que é isso um deus da destruição é tipo aquele como é o nome dele bilus é o senhor bilus que eu derrotei ele foi até meio fácil derrotar ele você derrotou o bilus sim pai você gosta você gosta de mim eu gosto mas eu tenho um pouco de medo agora vamos acabar com o vedita ele é tão forte quanto você ou quanto eu bom quanto eu sim mas quanto a você ele não chega nem a seus pés espera o vedita não é tão forte bom ele é forte mas não comparado a um deus da destruição ah entendi por isso mas eu vou fazer o seguinte se eu não conseguir converter ele eu vou ter que derrotar ele não é você sabe que ele é o príncipe dos reddins mas não se preocupa tem um moço que está aqui na terra que é o senhor uís qualquer coisa ele também dá conta dele ele é mais forte até que eu muito mais forte que eu senhor uís ele é um anjo anjo é ele é um dos seres mais fortes da criação de zeno senhor zeno meu Deus como você se tornou isso Kakaroto ah bom eles me adotaram quando eu era criança quando você me mandou pra terra mas eu sei porque que você me mandou eu não sabia que era você mas eu sei que o planeta vedita explodiu por causa daquele frieza é e eu tive um grande papel nisso eu sei disso mas você sabe né que ele foi ordenado pelo Bios né calma calma pai tudo é passado pai que que você não pai mas eu vou te treinar tá pai pra ser forte que nem eu ok respira você pegou o cargo do cara que destruiu o nosso planeta e o nosso povo já passou não é mais que nem antes pai eu juro eu vou te treinar e você vai ser forte que nem eu será Kakaroto sim eu vou fazer isso vamos lá vem comigo a gente tem que derrotar o vedita calma você é muito rápido mas antes pai deixa eu te mostrar ó presta atenção eu quero te ensinar uma coisa muito importante isso aqui é o que divina de um sayajin o que você acha pai fica azul é e ainda tem outra forma dele que é o super sayajin blue evolution será que você é o sayajin das lendas caroto não sei vai que você também quem do céu tá vamos indo vamos pai vamos então temos que derrotar o vedita papai uma vingança do passado dragon burusupa bandaito doreio esponsor no teiko desu orakishimasu pronto chegamos pai olha pera esse é o planeta que você vive é esse aqui é muito bonito não é que lugar legal essas árvores meio rosa azul quem é esse cara é o meu pai é o bardak o seu pai esse é o peixe oráculo ele prevê o futuro o seu pai eu conheço uma história de você do futuro de mim sim o que acontece eu vou ficar um super guerreiro eu prefiro não contar por que kakaroto fique comigo pai fica um pouquinho pra lá as vezes é uma conversa meio de sabe deus da destruição e peixe oráculo Goku kakaroto não confia tanto nele eu vejo um futuro ruim mas ele é meu pai ele não vai fazer isso tanto que ele me salvou ele disse que até que não gosta de coisas ruins mas ele vai saber que o Bios destruiu o planeta e medita ai meu deus ele já sabe será que ele vai ficar do mal eu só digo fica de olho nele ai ta bom calma peixe oráculo não vai acontecer nada pai oi que que ele falou ele falou que eu sou legal é falou que você vai ser tão forte quanto eu haha então vamos começar o treinamento kakaroto só deixa eu falar aqui com um amigo meu que tá aqui dentro piccolo que foi ó esse aqui é o meu pai pode entrar pai vai entra seu pai é é o Bardock é um prazer mas kakaroto cuidado ele é mais forte que você tá oi fala piccolo ele não tinha morrido não pelo que parece ele foi ressuscitado junto com os outros saiyajins o que que foi você é um namekuzei din o que que tem usaram as feras né é eu ouvi falar que foi as inamekuzei o que é o que é sim tá pai deixa ele treinando ali peso um milhão de vezes pronto vem aqui pai vem é mó engraçado kakaroto por que que aquele peixe te chamou de goku é porque dizem que eu teria outro nome mas eu não sei porque que eles sempre dizem isso goku é goku você acha que combina comigo goku seu nome é kakaroto é que nem você disse né kakaroto olha pai eu vou te ensinar a fazer tudo até isso aqui olha que legal tá vendo eu não sinto seu que mais é você entende agora né eu quero dizer tá eu vou te ensinar uma técnica que bom eu digo que é meio é meio muito forçada mas é o melhor jeito de você chegar ao meu nível pra gente pra você mesmo derrotar o Vegeta com as suas próprias mãos que tal e como eu tenho certeza que você vai gostar você já ouviu falar no Zenkai Zenkai? é o Sayajin o Sayajin Sayajins que existem principalmente os puros tem um Zenkai muito poderoso um Zenkai o que seria um Zenkai digamos? quando eu me machuco e recupero de uma batalha um Sayajin fica muito mais poderoso não é? sim eu já percebi isso em algumas batalhas minhas então digamos que é isso que eu quero fazer e graças a essas sementes deuses que o Senhor Whis proporciona pra mim é possível fazer isso mas as sementes fazem o que? elas se curam te curam quer ver? presta atenção agora come uma semente dessas vai peraí você pegou lá de dentro a semente? você tinha pegado lá de dentro? pai eu tava eu tava com fome vai não deve fazer isso pai roubar dos outros desculpa você vai fazer que nem o Vedita agora? não eu só só peguei pra experimentar por favor não conta pra ninguém que eu contei aquela coisa do Senhor Bills pra você tá? ele ainda é vivo não faz nada por favor e ele tem um irmão também no universo 6 pai você não faz nada por favor tá bom eu nunca faria nada longe de mim ok espero que você consiga realizar o plano contra o Vedita ok vamos lá então olha presta atenção eu aposto que se eu jogar um poder em você você já consegue até se transformar no Super Saiyajin 2 será? isso agora coma coma semente isso vai isso ah esse aqui é o Super Saiyajin o time é como se fosse um o fortão ah entendo é uma transformação meio fraca mas também forte ela é muito lenta ela é ela é muito lenta entende você tem que usar só que tem que usar a velocidade junto vai você tem que igualar a velocidade e a força anda isso agora vai igualar a velocidade e a força olha isso isso olha o poder bicharaco olha isso então tem que usar cava bardock quanto poder eu to muito forte meu pai já ta com nível de Super Saiyajin blue dessa forma isso é estranho entendo então esse é o poder de um Saiyajin puro como ele o que pai 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 não tudo bem ta acontecendo alguma coisa com você eu tenho umas visões você consegue também ver o futuro não é verdade é mas quanta coisa estranha eu vou destruir você o que você ta imaginando senhor Bios vai destruir os Saiyajins de novo o que você ta imaginando pai pai nossa pai você me machucou como você teve poder pra isso é incrível como você tem você tem facilidade de aumentar seu poder tão pouco tempo pai o que que você viu você quer realmente saber pera eu preciso saber o Bios não vai querer destruir de novo o Saiyajins não é foi exatamente isso que eu acabei de ver é sério isso sim eu tenho que ficar forte eu não posso deixar isso kakaro pera mas se eu sou o deus da destruição por que que o deus gostaria de destruir eles de novo como o deus da destruição ele se aposenta ele perde seus poderes não eles tem os mesmos poderes ele ainda vai querer ser mandão no universo vem pra uma homem sim kakaro tem que ficar mais forte vai me machuca mais não pai pai calma pai eu vou me machucar então não pai para com isso pai eu vou fazer isso então isso 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 pai se semente cada vez mais forte pai a evolução dele é muito é muito rápida eu fico eu fico impressionado com isso vê se um soco meu agora já dói muito claro que dói mas não ia mais entendo e com isso agora vamos ver se assim dói dói muito dói ok meu poder ainda nessa fase ainda tá muito forte mas você tá evoluindo muito rápido papai eu acho que assim você já consegue até destruir o vedita será eu acho que sim talvez a gente possa tentar na próxima vez que a gente for para a terra se você quiser a gente pode até agora se você quiser você acha o vedita deixa eu ver você tá ficando furioso né pai pai calma pai calma pai calma você pode conseguir também a transformação divina de um de um saiyajin e como eu consigo isso bom digamos que se você começar a me bater talvez eu consiga passar um pouquinho da energia pra você infelizmente essa forma aqui eu cheguei com muito treino contra o senhor Bills entendeu e também eu treinei muito com o senhor Bills eu gostei muito do senhor Bills ele sempre foi bom comigo e também eu tenho o poder do Hakai sabe eu poderia desintegrar essa ele inteira agora o que ficou mais forte agora Kakaroto ficou muito forte papai você é muito poderoso mas mas ainda tem mais poder que vai sair de mim você vê você não consegue sentir mais meu aqui não é não nada dele é porque essa transformação vai além de todos os limites eu só sinto uma coisa o que a pressão que você exerce no ar e essa pressão você também vai sentir eu tenho certeza que você também vai ter deixa eu mostrar esse peixe oráculo olha isso peixe você sai de perto de mim porque ele não gosta de mim Kakaroto é porque você está muito quente você pode fritar o peixe as vezes eu tive que comer não não pode tá então vamos fazer o seguinte vamos para a terra vamos então vem comigo vem comigo no último episódio de Dragon Ball Teorias Goku treinou seu pai Bardak para ser um dos mais fortes junto com ele vamos ver agora o que vai acontecer a seguir sendo que Bardak tem um pouquinho de inimizade contra Bills o novo Rei Vegeta Dragon Buru Super Bandai To Torain Sponsor No Teiko Desu Onokushimasu e é isso aí cada vez mais você tem que treinar vamos vai eu não vou te falar mas pode ser que tenha mais de oito números de toneladas isso mas a gente precisa de um kit divino vamos fazer o seguinte eu vou fazer uma coisa que o senhor o senhor o senhor me ensinou o que cacaroto isso você tá aí olá oi tudo bom bom eu tô aqui eu tô tentando um pequeno cajadinho ô pai vem aqui ver vem aqui ver ó ele tá falando com nós com esse cajadinho bom negócio é o seguinte você agora vai ter que senhor bardoque você vai ter que entender uma coisa um que divino não é um que normal que você usa entende é um que que vem bom eu vou te ensinar tá vendo esses pesos que o goku botou em você não vão ser mais de pesos vão ser impossíveis de qualquer humano usar exatamente agora pronto explica para ele goku tchau tá bom você é humano sim qualquer pessoa que não seja divino é humano entendeu não calma deixa explicar pra você ó a definição de humano no universo significa qualquer pessoa que não seja divina entendeu pai então quer dizer que você não pode se mexer até você conseguir usar algum que está dentro de você é tipo isso ó esse mesmo peso está em mim agora calma calma entendeu você só tá usando o normal tá vamos ter que fazer o seguinte então temos que treinar mais você vai ter que ficar aqui infelizmente pai até você conseguir tá e eu vou ter que se machucar pra isso esse bardock você se machucou pai sim mas pode de novo mais uma vez o que impossível pai pai eu não fiz isso pera você nem tá no você nem nem chegou a parte super saiyajin deus você foi pro super saiyajin blue deus como isso eu não sei mas só sei que você tá você muito prodígio tá eu vou ter que fazer o seguinte você fica aqui pai agora você pode se mexer vai é isso mesmo você tem que ficar 24 horas com esse aqui entendeu tem quando você se envolve com o que uma vez ele fica no seu corpo quer ver pode se transformar se transforma agora imagina tá vendo seu corpo tá com esse aqui você não precisa se transformar não sem se transformar você tem que se transformar vai pode se mexer vamos isso viu pai kakaroto isso é incrível você veio me chorar e viu você vai conseguir derrotar seu único inimigo que é vedita tá vendo você disse o único inimigo dele você tem só o único inimigo né claro que sim o frieza você é verdade você tem um frieza também né é podíamos derrotar o frieza também ok tá você fica aqui ok já volto eu tenho que pegar algumas coisas pra ele treinar pode ser até mais forte você gostou peixe orátil não gostei eu vou visitar esse planeta de novo pera a voz do senhor pios pera deixa eu ver ali o que o que que tá acontecendo ali bom olá goku goku responda goku 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 e cara que que foi goku porque você tá rindo de mim pera sua cauda nasceu de novo vocês dois você não usou todo seu poder eu não sei o meu poder de hakaixin contra você você não tem mais esse poder né ele tem sim qualquer um que pode que aprendeu pode ter esse poder um aprendiz hakaixin até um hakaixin mais velho tipo ele que ele é velho eu não sou velho é sim você tem muito mais do que mil anos ele pode usar o poder de hakaixin dele então toma cuidado pai mas não me interessa pai porque você tá com raiva dele o que ele fez pra você o que ele fez o que eu fiz pera você é um antigo saiyajin não é eu acho que eu entendo fica pra lá bils fica pra lá bils você tá rindo disso pai você não tá com raiva dele por causa do antigamente ele destruiu o planeta vedita eu sei mas você tem que ter calma pai calma eu não vou ter que aturar esse cara hoje calma respira pai vamos fazer o seguinte ele só veio ter vindo visitar o is que ele vai chegar hoje então vamos fazer o seguinte vamos agora pro planeta terra resolver a coisa com o vedita ok vamos pode tirar os pesos vai para para com isso pronto senhor bils eu vou para terra tá você vai para terra o que você vai fazer lá bom digamos que tem algumas coisas lá que eu tenho que resolver tá bom volta cedo hein você não me bateu né não calma gente calma calma vocês para com isso vocês dois antes da criação vem a destruição para agora vocês dois o que se eu poder não me tomar mais eu te ajudo cacaoto ok agora vamos para terra vamos vamos aqui chegamos olha parece que ele tá destruído é como eu falei ele tá destruindo ainda você pode ter sua vingança topai eu acho que eu não vou usar todos os poderes que você me ensinou lógico que não você destruía ele eu vou usar só o super 7 normal eu acho você pode acabar destruindo a terra se você usar todo seu poder igual eu e tem muita gente nessa terra é lógico que tem tem 7 milhões de habitantes bilhões na verdade né então eu não vou usar só vou usar o super saiyajin normal eu sinto o que que ele está aqui dentro eu sou o novo rei medita pera ele está usando a mesma roupa do pai ele acha que ele pode se igualar ao pai do grande rei o que vocês dois eu sou rei medita é o antigo príncipe dos saiyajins você não é nada igual ao rei medita também não gostava de você pai eu sei que não mas é para ele achar que ele é legal para com isso então você é um saiyajin de classe baixa bardock só porque você é super saiyajin não quer dizer que você também seja o único e agora você não pode me vencer pai calma pai calma pai sua velocidade mesmo você normal você consegue ser mais veloz que o super saiyajin eu vou acabar com você medita pera bardock esse aqui é o inseto do seu filho não é cacaroto nome se eu fosse você eu não chegaria perto dele bom meu pai quer dar uma lição em você se eu fosse você espetaria mais ele hein você você tá dizendo que eu sou fraco você quer me vencer não chega perto de mim porque que o seu super saiyajin é azul é uma forma divina isso é mentira você é mentiroso vai lá enfrentar o meu pai vai tá bom inseto depois é você eu não vou precisar nem usar todos os meus poderes você consegue fazer isso medita ele já tá fraco pai não precisa molhar tanto ele vai resolver as coisas Só isso? Tão pouco o rei, o grande rei Vegeta, príncipe dos Saiyajins Consegue fazer só isso? Eu vou me explodir! Ninguém vai me vencer Só eu posso me vencer Você tá me deixando irritado Pai, eu acho que é bom Você guardar energia, vamos lá Tá, vou tá sério com ele então Pera, o kit do Vegeta tá ficando maior? Ele conseguiu o Super Saiyajin 3 Sem um treinamento? Super Saiyajin 3 Então agora, vai começar a verdadeira batalha VAAAAAAI No último episódio De Dragon Ball Super Bios e Barda que tiveram o primeiro encontro Olhares se estrelaram Sim, um poder absurdo emanava entre os dois Depois disso, para acalmar os nervos Barda que foi para a terra se vingar do Rei Vegeta Será que ele vai conseguir derrotar ele? O novo Rei Vegeta, né? Então, vamos ver agora Um outro lendário Super Saiyajin Dura-go-muro-su-pa, Bandai-to Torai a esponsa no Teiko desu, Oro-Kishimasu O que? Você também tem o Super Saiyajin 3? Será que eu uso aquilo, Kakaroto, contra ele? Você quem sabe, você que deve subjugar ele Eu não vou fazer nada contra isso Vamos ver então se você aguenta Então, Vegeta! Ah, não! O que? Não, impossível! Impossível! Eu sei que você não vai ser derrotado com tão... Minha raiva está sendo muito! O meu poder está aumentando! Pai, eu acho que o poder dele cada vez está maior Eu não sei o que está acontecendo com ele Eu acho que a raiva é o orgulho do Saiyajin dele Pai, eu acho que está acontecendo alguma coisa com ele Eu vou acabar com ele logo então! Não, não, não! Pai, pai! Não, não é isso! Não é isso! Eu acho que tem algum kit diferente subindo nele Ele vai voltar ao normal agora mesmo! Presta atenção nele! Presta atenção nele! Agora ele vai, com certeza, vai virar o Super Saiyajin Ele vai virar o Super Saiyajin Eu tenho certeza Não, impossível! Impossível! Como ele fez isso? É ele! É realmente ele! O poder dele parece estar sendo lendário! O meu poder já o levou muito! Agora eu posso finalmente derrotar, Bardock! Pera, você tem a mesma transformação que eu? Você não é o único inseto que recebeu essas células Daquele Saiyajin inútil Pai, toma cuidado, pai! Ele tem a força que eu tenho também! Eu não me importo! Eu vou derrotar ele! Pai! Big Bang! Atac! Pai! Pai, você tem que usar toda a força contra ele! Vai! Essa, esse seu poder não é mais de oito mil! Maldito! Eu também tenho essa transformação, Vegeta! O quê? Você também tem essa transformação? Você é um inseto! Kakaroto, deixe que eu resolvo isso! Ah, tá bom, pai! Mas toma cuidado! Nossa, briga! Essa transformação, pai! O quê? O Super Saiyajin Blue Evolution? Você já conseguiu? Eu vou derrotar você, Vegeta! Não me importa! Isso é por todos os Saiyajins, Vegeta! Pai! 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 O poder dele estava elevando cada vez mais, pai! Se você não acabasse com ele agora, ele podia chegar no nosso nível, pai! Por que que ele tinha a metatransformação que você é, garoto? Eu não sei, mas eu acho que tem alguma coisa a ver no planeta Vegeta! Antes de eu... Eu ouvi falar que eu recebi células de um Saiyajin! Que Saiyajin? Um tal de Broly! O quê? Sim, quando o planeta começou a explodir, infelizmente aquele Broly foi tirado de lá antes de eu sair da cúpula, você sabe, né? E um pouco do DNA dele caiu em mim! As células S dele de Super Saiyajin Berserker caiu em mim! E no Vegeta pode ter também tido! Esse cara era muito poderoso, né, garoto? Quando ele era um bebê! Você tem noção de quanto ele tinha de poder de ataque? Aham, 10 mil! E eu também tinha! Isso é impossível! Isso é impossível! Como o Vegeta tinha isso? Eu acho que se a gente encontrar aquele cara, esse cara de novo... Não o Vegeta, mas sim o Broly, pode ser que tenhamos um grande problema pra enfrentar! É, porque se você gostar desse jeito, imagina o quanto ele tá forte também! É! Ele deve ter treinado por si só! Ok, pai! E se não for só eu, vocês vão se cairam suas células, né? É, pode ter tido mais! Pai, a gente tem que voltar! Você também é um prodígio! Meu corpo tá doendo muito, Kakaroto! Olha, eu tenho uma ideia! Eu acho que você vai ficar muito mais forte também! Vamos! Isso! Vamos agora! Vem comigo! Cai, cai! Ai, meu Deus do céu! Você caiu tudo na minha comida! Que nojo! Eu não vou comer mais isso! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Nossa, vocês saíades são tudo brutamontes, hein? Nossa, eu nunca mais como essa comida! Que nojento! Piccolo! Você tá aqui! Não consigo me mexer ainda! Você ainda tá treinando, Piccolo? Estou! Não fica bravo comigo, Piccolo! Ah, os bumbus não querem me tirar desse negócio! Lógico! O Goku tá treinando, então você vai aceitar o treinamento dele! Me tira daqui! Para de piar! Você não ficou maduro ainda! Eu vou matar vocês! Tá, ô pai! Noi, filho! Olha, esse aqui é o senhor Ui, tá? Oi, papai do Goku! Você é o Bardock, não é? Como você sabe meu nome? Bom, eu sei tudo! Eu sou um anjo! Um anjo? É, digamos que eu sou o protetor do seu filho, né? Se você fizer alguma coisa, eu posso às vezes dar um petrequinho em você ou nele! Ah, e você vai ganhar do meu filho? Não, ele é mais de um milhão de vezes mais forte que eu, pai! Ele é mais forte do que você! Ele ganha de nós só com um tapa! Mas ele não tem cara que é forte! Presta atenção no que nulo dele! É, tu pode tudo bem, senhor Ui? Bom, vocês são muito jovenzinhos pra tentar fazer alguma coisa comigo! Vocês nem sabem instinto superior ainda! O que que é isso? Ai, Goku, como você não consegue lembrar? Lembra que eu queria te ensinar o instinto superior? Lógico que sim! Eu não tava dormindo nessa hora! Ai, meu Deus, Goku! Pera, tem alguma coisa lá fora acontecendo! Sinto uma coisa! Vem comigo, vem comigo, vamos! Como assim? Quem é aqueles caras? Tem um cara altão lá! Pera! Tem um cara alto! Quem é esse? Oi! Eu sou o Kakaroto! Tudo bom? Oi, Kakaroto! Tudo bom? Tudo! Quem é você? Meu nome é Zenu Sama! Quem que é esse, senhor Ui? Bom, você tá falando com a maior divindade do universo... Oi, Zenu Sama, oi! Oi, Zenu Sama, oi! Bye, Doc! Papai, não ri dele! Oh, o que que você tá rindo aí? Acho que uma criança dessa vai ser a maior divindade! Pai, não faz isso, pai! Ai, seu bodega pagava? Não, pai, não faz isso, pai! Bom, ele pode apagar todos nós, até mesmo eu, então é bom vocês ficarem quietinhos e ouvir o que que ele tem pra falar! O que que você quer falar, Zenu? Olha, eu vi com o seu bodega aí lutando contra o seu Vedita! Vedita? Aham! É bom, é que, tipo, ele queria fazer coisas ruins, entende? Não gostamos de coisas ruins! Deixa eu te explicar, senhor Zenu! Bom, ele é que, tipo, somos de uma raça chamada Sayajins e tem alguns Sayajins que são maus e outros bons! E esse Sayajins específico era mal e o senhor Bardock era bom, então ele queria só se vingar dele! Então ele era mal? Não, o Bardock é do bem, só aquele cara era mal! Ah, eu não sei o que eu vou fazer! Então, Zenu, pra você vir aqui você tem alguma ideia, senão você apagaria esse universo, né? Tenho, 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 mas é muito legal que eu vou passar por aqui! Qual? E você vai pedir pro meu papai construir o torneio? Vou, vou, vou pedir a ajuda de todos os deuses da destruição! Tá, então vamos fazer o seguinte, reúne vocês, os deuses da destruição e o Bardock pra lá e ir lá no castelo da Xincã, do Zenu também, né? Porque é seu e do Zenu... O que que tem eu? Você vai participar do torneio do poder! Ah, não! Eu? Você e o Carvalho, o Zenu! O Bios vai participar? Não, pera, eu não vou participar, porque eu sou o deus da destruição, não é verdade, Zenu? Ah, é verdade! Bom, o Bios vai participar! Ele é um dos lutadores do universo, por isso a gente tem que chamar ele! E espero que não aconteça nenhuma traição, não é, Bardock? Claro que não! Tá bom, vamos lá, vamos se preparar agora, vamos indo, Bardock e Goku, vem comigo! Tchau, senhor Zenu-sama! Tchau! Tchau, senhor Zenu! Tchau, senhor Zenu! Me desculpem por qualquer coisa, tá? Tchau, tchau, Gakaioto! Eu te achei muito legal, da próxima vez eu quero te achar amigos! Tá bom, vamos ser amigos! Tchau! E aí, peixe-oraco? Quem quebrou a porta? Ah, filho! O início do Torneio do Poder, Dragon Wario Super, Bandai-to, Dorian Sponsor no Teiko desu, Oroki-shimasu! Sai daqui, sai! Vai! Olha só, peixe-oraco! Vai! Muito legal, né? Sai de perto dele! Porque ele é meu amigo, não é não, peixe-oraco? Ah, lógico que eu sou! Lógico! Sai! Eu gosto muito do peixe-oráculo! Tá, pai! Vem comigo aqui! Olha, você promete não arranjar confusão com o Sr. Bills enquanto vai ter o Torneio do Poder? Sério que a gente precisa dele realmente? É lógico, ele é um dos seres mais fortes! Ele já foi um deus da destruição e ouvi falar que no universo vai ter um cara que é mais forte que um deus da destruição! Eu acho que pode ser você no lugar dele! É um tal de... 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 Uma coisa de Jirã, alguma coisa assim! Você conhece algum Jirã, peixe-oraco? Não, eu só conheço o Jiren! É esse mesmo! Ele tem um poder estrondoso! Ah, então vai ser legal! Ele se equipara ao instinto superior! Ah, que legal! Não é legal não, papai! Claro que é! Eu vou lutar contra alguém super forte! É que eu ouvi falar que nas regras, todo universo que perder vai ser destruído pelo Zenon Sama! O quê? Sim! Então eu não vou participar, garoto! Por que não? Porque eu não vou colocar em risco o universo por causa de uma luta, eu não vou participar! Você sabe que se você não participar, você vai botar mais ainda em risco, né? Eu não vou participar disso, eu não vou colocar em risco... Papai, eu preciso de você! Eu não posso participar, eu sou um deus da destruição! Hum, mas não... Kakaroto! Boi! Vamos! Eu achei que isso é só uma luta pra brincar, sabe? Só pra divertir o senhor Zenon! Não, e eu ouvi falar que o Daishinkan vai pra frente, ele vai vir pra cá pra avisar sobre as regras pra gente, ok? Tá bom... Agora vem comigo, vem! Sério isso? Vai querer que eu participe, Kakaroto? Vem comigo, sim! Vem comigo! Tá, e quem... Quantas pessoas são? Bom, eu ouvi falar que são, se eu não me engano, 10 pessoas de cada universo, entendeu? E você já sabe quem você vai chamar? Você é um, o senhor Bills é outro, e você é outro também! Eu o quê? Você vai participar do Torneio do Poder! Eu não vou participar de nada! Vai sim, vai ser um bom teste pra você conseguir ser forte! Não! Vai sim! Tá, mas o Bills tem que participar mesmo! Ah, e para de reclamar, papai! Claro que eu paro! Por quê? O que que você... Não, não pense em fazer nenhuma besteira! Você acha que eu vou fazer alguma besteira, Kakaroto? Ah, tá, ô pai... Você não conhece alguém no universo, assim, que seja saiedinho ou algum tipo de raça diferente, que possa participar? Já temos 3 pessoas, faltam 7! Hum, deixa eu pensar... Bom, existem muitos saiedinhos poderosos, né? Uhum! Tem o Vedida que eu destruí, né? Teria, mas só que... Ele não é tão poderoso assim como você! É, e tem uma pessoa... Mas se treinasse, talvez poderia, se a gente pedisse pra... Ah, aquela vovó Ornanae trazer do outro mundo por um dia! É, isso seria bom! E eu conheço outra pessoa que é bem poderoso, Kakaroto! Quem? É um tal de Broly! O... O quê? O Broly? Ele tem um Super Saiyan Berserker igual a você! Ah, eu sei! Ele falou... O Vedita falou aquele dia! Sim, ele é muito poderoso! Muito poderoso mesmo! Eu acho que a gente poderia encontrar ele, só não sei aonde ele tá agora! Mas ele não foi expulso, não, do planeta Saiyajin? Então! Por isso que eu não sei aonde ele tá! Uhum, entendi! Tem a... Tem aquele Imperador Freezer, mas eu não sei se ele é tão forte, não é? Hum, Freezer! Freezer! Calma, calma! A gente vai derrotar ele! Você quer colocar os meus piores inimigos... Ah, tá! Bom, tem mais uma história, mais uma lenda que eu ouvi falar, Kakaroto! O quê? Como assim? Bom, eu ouvi há muito tempo atrás que existia uma lenda! Uma lenda? É, que existia uma criatura dentro de um ovo! Que ela era muito poderosa! Que ele já foi capaz até de destruir os próprios Kaioshins! Uhum, pera! Então por isso que existe só um Kaioshin? Sim, só que eu não sei se isso é verdade ou não! E você sabe o nome dessa criatura? Como que era? Uma... Uma... Ah, eu vou perguntar para o Peixe Oráculo, pera! Peixe Oráculo! Isso, o Majin Buu! O quê? Ele já sabe! E ele é forte? Ah, o Majin Buu pode absorver qualquer pessoa! Ah, então isso vai ser muito bom, Kakaroto! Ah, entendi! Então é tudo... É tudo esquematizado já! Temos de A, então! Uma... Que é você! Dois, o Sr. Bills! O Piccolo, três! Temos o Broly, quatro! Vegeta, cinco! Vegeta! Ih, faltam mais... O Frieza, seis! Falta... Luiz não pode participar! Não, ele é um anjo! Ele não pode! Falta mais quatro! Ok! Ai, a gente tem pouco tempo! Pai! Oi! Pera, o que é isso? Eu estou sentindo essa sensação nula, que nem o Whis! Eu não estou sentindo nada! Lógico que você não pode sentir, né? Pai! Troca! Ai, tem alguma coisa errada! Falando nisso, cadê o Whis? Ele falou que ia sair para você? Ele falou que ia na Terra! Ai, esse Whis! Por que eu estou sentindo esse poder? De onde está vindo isso? Que aura poderosa? Olá? Quem é você? Olá! Eu sou o Daí, Chico! Saia desse planeta agora! Eu não deixo você ficar aqui! Fale mais alto! Eu não consigo te ouvir direito! Muito fraco! Você não usou o Hakai nele, Kakaroto? Ele me chamou de fraco! Ele não pode ser tão forte assim! Ê, tá! Eu vou sim! Quem é Daishinkan? Quem é você? Eu sou o Daishinkan, ya diz. Sua aura é nula. Você me lembra em Whis, por quê? Ah, Ben. Eu sou o pai dele. O quê? Você é o pai do Wyss? Isso quer dizer que você é um dos mais fortes? É, foi. Você é mais forte que o Wyss? Sou. Papai. E por que um ser tão poderoso estaria aqui, garoto? Eu não sei. Eu estou aqui para avisar das regras do Torninho. Do Torneio do Poder? Mas não ia demorar mais para começar? Explica para mim, vão. Quais são as regras? Os participantes não poderão voar. E quem cair da arena perde. E vai poder matar as pessoas? Não. Senão, seu universo será destruído. E alguma arma pode ser utilizada? Não. Só se for do próprio corpo. E se todos os participantes do universo crederem, seu universo será apagado. Hum. Então quer dizer que realmente a minha tese estava certa. O Wyss estava falando a verdade. Viu, pai? Hum. Tá bom. E quando o universo é apagado? Até você é apagado, Kakaroto? Pare... Eu vou ser apagado? Ah, sim. Só os alunos que não serão. Obrigado, Daishinkan. Eu te vejo em breve. Ok. Agora eu vou... Tchau. Pai. Calma. Você está furioso, pai. Pai. Peraí, esses são pesos meus. Pai, tirei isso. Onde você pegou meus pesos? Eu preciso ficar mais forte. Pai, você está ficando louco. Se eu perder, você será destruído, Kakaroto. Eu não posso deixar isso. Vamos fazer o seguinte, então. Combinado que amanhã a gente vai treinar nós dois juntos. Mas antes a gente precisa fazer uma coisa. Achar os próximos participantes. Você tem alguma ideia de que pode ser? Talvez eu tenha uma ideia genial. Vem comigo. Vamos. Tá, então vamos. Nem tenho. Rapaz, fala sério. Eu estou mais legal assim? É, claro que está, Kakaroto. É que eu preciso ficar formal para a apresentação, entendeu? O que você está rendo? Ele está parecendo uma geladeira. O que? Eu não pareço uma geladeira. Isso aqui é feito de ouro mais... Um ouro mais caro do universo. Ah, é? Deixa eu ver. O que? É, eu estou falando para você. Agora o negócio é o seguinte. Eu vou ter que ter alguns poderes mais fracos para não derrotar esse cara. E ele é... A gente veio ver quem, na verdade? Bom, a gente veio ver o Sayajin que eu tanto espero conhecer. O Sayajin que originou os meus poderes. O Broly? É, o Broly. Kakaroto, cuidado. O que? Ele é meio louco da cabeça. Papai! O que? Eu tenho certeza que se a gente conversar com ele, talvez ele fique do lado da gente, entendeu? Tá, vamos ver, vai. Vai, eu acho que ele está por aqui. A sensação é a mesma. Mas se tiver que lutar aí, eu vou lutar. Não, deixe que eu luto com ele. Eu sou o deus da destruição. Mas eu sou o Sayajin. Eu sou o Kakaroto. Quem são vocês? E o que vocês estão fazendo aqui? Bom, você deve ser... Ah, você é o Broly, não é? Exato. Eu sou o Broly. E vocês? Bom, eu sou o Kakaroto. O deus da destruição do universo 7. E esse aqui é o meu pai, Bardak. O pai do rei da destruição. Pera, vocês são os Sayajins? Sayajins que trabalhavam para o rei Vegeta? Eu não, eu não trabalhei. Eu, eu, tipo, eu caí no outro planeta. Vocês trabalhavam no rei Vegeta ou não? É a transformação. É a transformação, pai. Ele tem a transformação e gosta. Vocês acham que eu posso me derrotar assim? Pai, 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 calma, calma, calma. Pai, pai, não faz nada. Você fica parado também. Já calma. Eu preciso que você ajude a gente numa coisa. Senão o universo pode estar em perigo. Eu não vou ajudar quem ajuda o rei Vegeta. Ele traiu eu e meu pai. Jogando nós fora do planeta. Pera. Você vai ser apagado também, Broly. Não, calma. Pera. O que ele disse? É, o rei Vegeta mandou jogar o pai dele e ele para outro planeta. É sério isso? Sim, eles tinham medo do poder do Broly. Mas calma, eu, eu não nasci no planeta. Eu não segui ordens dele. E meu pai, meu pai nem sequer gostava do rei Vegeta. Tanto que foi ele que derrotou. Eu que derrotei ele. Você derrotou o rei Vegeta? Uhum. Mas eu só obedeço ordens do Frieza. Ele sim é o salvador. Mas você sabe o que o Frieza fez? Não, eu não sei o que ele fez. Ai, você é idiota. O Frieza é quem mandou destruir o planeta Vegeta. O quê? O quê? Por ordens do... Deixa eu ficar quieto. É bom que você não fale. É, desculpa, Gakaroto. Tá, mas ainda eu sigo só ordens dele. Eu não acredito em vocês. Vocês podem ser muito bem. Mandado pelo rei Vegeta. Então eu preciso de uma prova. Lutem comigo e mostrem os seus verdadeiros poderes. Se vocês realmente querem a minha ajuda, vocês vão ter que merecer. Sua transformação é igual a minha? Eu sei. Parece interessante, não é? Por isso eu quero que você se junte a gente. Além de se juntar aos nossos poderes, poderemos ver coisas novas, outros universos. E se a gente for derrotado, o universo será destruído. O universo inteiro. Incluindo você, Broly. Ai, dedo. Ai, ai, ai. O que foi? Tem alguém aqui. Pera, pai. 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 Para, para. O que você tá fazendo, Broly? Para, por favor. Pai, não me deixa fazer isso. Não, pai. Não me controla. Eu tenho que ajudar eles. Não, pai. Você quer que eu destrua eles? Sim. O Frieza tá com você? Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Qual é o seu nome? Meu nome é Kakaroto. 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 Sai daqui, Broly. Sai. Broly, você tem que ajudar. O que? Ele tem, parece, um dispositivo no pescoço dele. Sim, a gente tem que quebrar só. É muito rápido até. Vamos lá. O que? Eu não consegui. Agora eu vou te dar o... Vai, pai. Tenta também derrotar ele. Tá bom. Deixa comigo. A força dele é brutal. Vai. Ele é forte. Você tá no nível de Deus da Destruição. O que é mais forte do que eu? Eu juro pra você. Ele pode destruir todo o mundo do universo. A gente tem que acertar. Vamos junto, Kakaroto. Pai, eu tenho uma ideia. Distrai ele. Tá bom. Vocês não vão conseguir derrotar eu. Quanto mais bravo eu fico, mais forte eu ficarei. Isso, pai. Eu tenho que só fazer uma coisa. Vai destruindo ele. Vem, você vai lutar contra mim. Eu vou tentar a sua coleira. Droga. Eu errei. Droga. Filho. O que? Distrai você. Eu. Vem cá. Kakaroto. Kakaroto. Pra trás, filho. Pra trás. O que? Pra trás. Toma isso. Eu vou paralisá-lo. Não. Ele saiu do meu controle. Pai. 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 Eu acho que eu acertei, filho. Você acertou? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Olha. Olha pra cima. Mas como? Eu nem vi ele acertar o seu poder nele, pai. Você também não viu todo o meu treinamento, né, filho? Entendi. Você usou um golpe rápido. Você gostou? Eu vou me destransformar. Até que enfim, Broly. Tá, eu preciso de você para o Tornê do Poder. E a gente não vai trair você. Até porque não teria por que eu fazer isso. Eu saí do lugar do conforto pra vir aqui e falar com você. E se a gente perder, até você vai ser destruído, Broly. Até mesmo eu e o Kakaroto. Até mesmo o Frieza vai ser destruído. Se vocês dizem que o Frieza realmente destruiu o player da Medita e ele tinha mais segundas intenções, talvez o Sayajin que ele tenha medo era eu, não era? Ah, parece que você entendeu. E ele tá te usando. Aquele inferno. A próxima vez que eu encontro ele. Não, calma. Você não pode se perder a cabeça com o Frieza. Ele vai lutar contra a gente, com a gente. Ele vai lutar a favor da gente no Tornê do Poder. Mas calma, você depois pode ter sua vingança. Aquele inseto vai lutar com a gente. Ele é o mesmo barco que você, Broly. É, meu pai também odeia aquele cara. Mas agora os Sayajin estão do nosso lado. E talvez exista alguém que possa ajudar a gente lá também. E por isso a gente precisa da sua ajuda. Pra preencher nosso time. Ok. Eu vou indo. Eu vou me preparar. No dia que vocês precisarem de mim, me chamem aqui. É, parece que conseguimos. Ele é muito forte, né filho? Ele é praticamente o mais forte do universo. Ele poderia até me derrotar, se ele usasse todo o poder dele. Te derrotar? Sim. Eu juro pra você. O meu poder não tá tão longe dele. Ele é muito poderoso. Esse Sayajin Berserk é muito poderoso, filho. Se eu não fosse pelo meu poder do Super Sayajin Shinka, ele teria me derrotado. É, ele vai ser uma grande ajuda. Mas, agora. Você acha que devemos ir pra onde agora? O Frieza? Ou... Ou tem aquele casulo na terra. É. Mas também tem as esferas do dragão. Onde estaria... Você quer... Onde estaria as super esferas do dragão? A super? É. Ou você tá querendo usar as e eu me acusei. Bom, você quer pra reviver o Vegeta? É. Bom, e se a gente não precisa reviver aquele cara, né? É, a gente precisaria... É, a gente só pede um dia, né? Eu ouvi falar que a gente pode... É, que eles podem... O quê? Tem cada criatura estranha nesse planeta? Tá, ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para o... O torneio do poder está pra começar. E quem será o vencedor? As regras são claras. Quem perder todos os guerreiros, será eliminado. Será que o universo 7 vai se dar bem nisso? Vamos ver no próximo episódio. No último episódio de Dragon Ball Super... Goku, Kakaroto e Barda que foi atrás do guerreiro Broly. Mas descobriu que ele tinha uma fúria incrível. Após isso, após conseguir a confiança de Broly, ele foi atrás de outros guerreiros para conseguir os 10 guerreiros que iam batalhar no universo 7 contra todos os universos. Pela sobrevivência dos universos. Vamos ver agora o que vai acontecer. Os mais fortes do universo 7, Dragon Ball Super, Bandaito, Dorain Sponsor no Teiko desu, Rokushimasu. Gostoso? Finalmente vai começar, eu acho. Kakaroto! Papai, o que foi? Pai, o Wii só trouxe chocolate e bolo de arroz. Ah, talvez é que ele goste disso, né? Mas eu preciso de carne, eu preciso de proteínas. Eu tenho umas carnes que você quer. Toma, Kakaroto. Eu quero, obrigado. Bom, eu consegui reunir todo mundo, Kakaroto. Todo mundo? Aham, tem todo mundo ali fora te esperando. Você achou todo mundo que eu falei na lista? Aham. Pera, então... Só faltou duas pessoas. Duas pessoas, e por quê? Bom, o Broly, que ele tá treinando naquele planeta que a gente foi, né? Ah, que ele disse que era pra gente ir lá, né? É, quando a gente fosse ir pro torneio. E o Vegeta aqui tá no outro mundo, né? Muito bem. Daí é só esperar o Wii chegar, que a gente vai já buscar o pessoal. É, isso vai ser muito bom, Kakaroto. Mas cuidado, eles não sabem muito sobre o que eu... Digamos, o que que eles tão fazendo aqui, sabe? Pera, você não avisou pra eles? Você falou o quê pra eles virem aqui? Eu falei que era uma coisa urgente, que senão eu ia acabar com eles. Você ameaçou eles? Aham. Eles não têm um poder equiparado a você, então? Bom, tem... Tem alguns que você escolheu, né? Eu tenho certeza. É, digamos que sim. Eles são bastante fortes, Kakaroto. Ok, então. Vamos lá. Tá, ok. Como é que você achou dois Picolos? Não é dois Picolos. O que não é? Aquele outro ali que não é o Picolo, ele é um amigo Zedin muito diferente. Muito diferente? Gente, eu tenho que ver, eu tô sentindo uma sensação muito poderosa dele. Ele é basicamente todos os Namekuseidins juntos, Kakaroto. Pera, você tá dizendo que todos os Namekuseidins se fundiram nele? Sim, quando o Frieza foi pegar o planta Namekusei, eles se juntaram pra derrotar o Frieza. Que incrível, o poder dele aí é quase limitado. Eu tô vendo. É incrível. É, eu acho que o Picolo não vai gostar muito. Pera, ele foi o... Pera, você não deve ter... Né? Conseguido ganhar dele, né? É... Ai, tá bom. Eu falei que eles iam acabar morrendo se eles não viessem pra um lugar comigo. É, porque ele é o mais forte entre todos ali, parece. Ah, aquele lá é o Majin Buu. É. Ok, vou falar. Hum, Frieza e seu pai. Oi, Frieza. O que eu estou fazendo aqui? Você pode ver, eu sou um Sayajin, né? Então restou alguns Sayajins igual o inseto do seu pai. Filho, então quer dizer que você se juntou com os Sayajins por acaso? Não, papai. Eu vou acabar com esse daqui também, logo, logo. Que muito engraçado, pois eu sou o deus da destruição. E o Bills? O Bills, eu fui... Eu derrotei ele. Você não derrotou uma ova e eu não usei todo o meu poder contra você. Eu só tava cansado de ser deus da destruição. Ai, conta outra, senhor Bills. Pode admitir que eu sou mais forte que você agora. Ah, tá. Oi, Piccolo. Não tô gostando daquele cara. Por quê? Por que não? Você treinou e só você, só você sozinho, já é tão forte quanto ele. Pera, você tá querendo dizer que o Kidd ele é muito mais forte do que eu tô vendo ali? Ah, ele é bem poderoso. Ah, entendo. Mas pensa, é da sua raça. Então isso que... É, por isso que eu não tô gostando dele. Ai, para. Ah, que bonito. Parece um doce. Posso transformar você em chocolate? Não, Madimbo. Disseram que a gente vai ficar livre de todas as coisas más. Ah, deixa eu transformar você em chocolate? Ai, meu Deus. Você não vai transformar ninguém em chocolate. A não ser se for na... No torneio, entendeu? E se... Eu acho que você pode transformar o Bills em chocolate. Não, o que ele pode fazer é transformar todo mundo em chocolate, jogar pra fora e deixar nós vivos, né? Essa é muito mais fácil. O quê? E eu aqui? Pera, quem é você? Eu não sei quem é você. Eu sou o Mestre Kami. Mestre Kami? Hum. E o que você tem de forte? Eu vejo que o seu Q tá meio... Baixo. Não, não me subestime, garoto. Hum. Eu precisava de alguém que tenha técnica. Você parece ser um senhor que tem técnicas, não é? Hum, eu sou um senhor vivido já. Ah, entendo. Você é de onde? Hum, eu sou da Terra. Ah, você é da Terra? Aham. Eu salvei a Terra uma vez. Sério? É, e também... E de um cara chamado... Como é que é? Pículo. Aquele lá que tá ali, ó. Ele é o Pículo. Você que salvou a Terra dele? É, você sabe muito bem quem é o Pículo, eu acho, né? Um discípulo meu iria enfrentá-lo. É, mas eu não deixei. O que é, Carol? Aqui, rápido. O quê? Ele é irmão da vovô Oranai. Ele? Por isso você chamou ele? É porque ele também é bem poderoso. Ele sabe algumas técnicas diferentes que ninguém está aqui sabe. Pera, eu tô dizendo que ele tem umas técnicas... Você sabe o nome de alguma? Bom, eu já ouvi falar que eu acho que ele consegue selar alguém. Selar alguém? Como que é o nome? É... Fuba... Mafuba? Maf... Mafuba! E ele consegue selar qualquer pessoa nisso? Hum, é muito, sei lá, poderoso. Papai. Eu vou depois tentar ter um treinamento com esse cara. Legal. Você? Vou deixar ele forte. Tá bom, né? Se você tá dizendo... É, antes de ir no torneio. Mas relaxa, vai ser rapidão. E você? Olá. Me parece que você é muito forte, não é? Você consegue sentir a minha presença. Libere pra mim, vê. Papai. Eu estou sentindo. Isso daria pra fazer vários Majin Buu. O quê? Como existe alguém tão poderoso como esse cara? Até parece que ele é mais forte do que eu e meu pai. Esse... Esse cara é mais forte. Como? É por isso que ele conseguiu afastar a gente, o nosso exército do planeta deles. Mas... Pera, foi ele que afastou a gente do Pantera Namaku-Z? Sim, é essa energia mesmo. Papai, filhinho. Pai, esse cara aqui vai... Ser muito útil pra nosso torneio. Até... Eu só ainda não engolir o Bios desse torneio. Por quê? Ele e o Frizzum. Para com isso. O Broly também vai ter que aguentar isso. Temos, deixa eu ver quantos Saiyajins aqui. Só dois Saiyajins. Não, vai vir três. Três Saiyajins? Ah, é verdade. Falta a Vegeta. É, por isso que a gente vai ter que tirar ele daquele lugar. Hum, isso vai ser um problema explicar pra... Ai, vou explicar pra todo mundo. O Vegeta deve ser inimigo do Mestre Kami. É, bem provável que ele atacou a terra, né? É, ok. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou já chamar o Whis para levar a gente, ok? Tá bom, então. Senhor Whis! Oi! Você pode levar a gente pro Torneiro Poder. Só precisamos passar em algum lugar. Hum, eu já tô indo, tá? Ai, tá bom. Vamos lá, então. Tá bom. Falta menos de uma hora pra começar o Torneiro do Poder. Será que todos esses guerreiros vão ser o suficiente para proteger o Universo 7 do perigo dos outros universos? A cada universo existe surpresa diferente. A cada universo existe uma coisa chamada dedicação para salvar o seu próprio universo. Vamos ver no próximo episódio como será o Torneiro do Poder. Então não perca! Tá demorando demais esse Torneiro do Poder. Para de reclamar um pouco, né? Para de reclamar um pouco, Vegito. Ah, o que? Daishinkan? Ah, para, calma. Eu e meu filho estamos esperando com calma aqui. Ah, será que vai ser legal? Ah, Madimbo, calma. Tudo vai ser conforme os planos. Eu não posso matar alguém mesmo, papai. Não, filho, senão o nosso universo será destruído e não poderíamos conquistar ele tudo. Tudo bem, vou tentar fazer esse esforço. Cadê o Kakaroto? Eu não gosto de ficar ouvindo a voz desses loucos do Frieza. Calma, Broly. Calma. Parece que o universo de vocês é muito fraco. Eu vou mostrar aqui, é fraco para você. Eu vou destruir vocês. Ah, calma, gente. Ainda não começou. Olha lá, é o Daishinkan. Aquele lá. Tá vendo? Vocês. Vocês agora não podem matar um ao outro. Senão será eliminado automaticamente o participante. Ok. Tá vendo? Você, Frieza, e Broly, e Barda, que não pode fazer isso. Senão eu faria isso com você, né, Vedito? Piccolo também e o Namikuseidinho ali. Não precisa falar com a gente. Eu não posso transformar em chocolate e jogar fora. Se isso não matar a pessoa, pode fazer isso. Ah, Madimbo, então você pode fazer o que quiser. Ok. Então, Daishinkan, quais são as regras? De novo, explique para todos. Bom, as regras são o seguinte. Vai ter 48 minutos de torneio do poder. E vocês não poderão voar no torneio. Pode tentar. Ah, Kakaroto, eu não consigo. Ah, Kakaroto não tá aqui. Quer dizer, Barda, que eu não consigo voar. Eu também não, Broly. Ah, tá. Este Broly realmente é forte. Ele é mais forte que você, Vedito. Ah, cala a boca. Então, eu explicarei mais uma coisa. Vocês também não poderão usar qualquer tipo de arma para facilitar o torneio do poder. Ok? Ah, então, né? Eu estou muito feliz por torneio, né? Este é o Zeno-Sama, não é? Este é o Zeno. O tal do Luís me falou para mim. Tá. Ok, eu já estou indo bem longe de vocês. Eu não quero ficar por aqui. Eu também. A gente se vê pelo torneio. Calma, a gente vai começar agora. Três. Dois. Um. Pera, pai! Pai! Filho! Você tem que andar muito bem nesse torneio, ok? Pode deixar comigo, filho. Eu vou dar o meu melhor. Por quê? Você não vem lutar com a gente? Eu não posso, Vedita. Você tem que lutar por si próprio. Não pode o deus da destruição ajudar o universo agora. Ah, Kakaroto. Você está fugindo da batalha, não é? Não fala assim do meu filho. Deixa eu explicar. Essa batalha aqui vai ser o seguinte. Quem ganhar vai poder fazer qualquer desejo com a super esfera. do dragão que não tem limite nenhum de desejos. Não vai ser sua, Vedita. Ok. Então vamos lá. Estão prontos vocês todos? Estamos. Começar. Bora, pai do Kakaroto. Broly, você pode ir para outro lugar. Se transforme. Agora. Eu vou até destruir essa armadura. Eu vejo que você comprou uma camisa resistente até. É verdade. Essa camiseta é resistente até demais. Estão vindo já? Estão vindo? Eu falei que eu não ia dar mole para vocês. Esses caras são fortes mesmo. Você desmaiou alguém? Parece que ele não era tão forte, né? É. Eu acho que eu vou dar uma chance para ele. Porque ele pode até morrer. Então, para jogar ele fora. Depois eu jogo ele fora, ok? Vamos lá cuidar de outros. Tá. Vedita. Vem cá, 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 não, é... Ah, ele voltou! Ele voltou! Ih, he, 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 esse cara é resistente, né? Vedita. Vem, vem, vem comigo, vem comigo, guarda. Olha, olha os três caras ali. Uh, uh, pê. Estou sentindo uma grande energia por eles. Agora eu vou para o outro lado. Adeus, Parvok. Tchau, eu estou indo. Tchau, Broly. Cuidado para não matar ninguém. Uh, olha só esse cara. Eu tenho esse estudo, eu tenho um soco, eu tenho um soco. Ele está andando. Ele está andando para a gente? Sim, eu vou lutar contra ele, Vedita. Deixa que eu luto. Eu luto, estou mais forte do que você. Eu troinei no outro mundo, para de rir de mim. O quê? Joga ele para fora, joga ele para fora. Eu não consigo, ele é muito pesado, eu tenho que dar um golpe para ele ir. Espera. Ele é muito pesado mesmo. Ele voltou? Cadê ele? O quê? Ele está aqui ainda. Onde? Ah, não, ele não voltou. Mas vamos lá, aqui. Vem. Ele cai, mas ele é resistente, ele não consegue sair. Eu já sei, eu tenho uma ideia. O quê? Volte a sua transformação normal. Isso. Ok. Agora espera ele levantar. Agora é só a gente dar golpes consecutivos, para ele cair lá. Temos que usar a estratégia, não o poder. Não, não, não. Vai, Vedita. Não, não. Eu que joguei para fora. Eu que consegui. Eu que consegui. Muito bem, papai. Muito bem, senhor papai do Goku. Viu como fui eu? E agora? Está vendo, Topo? Parece que temos lixo na área. Você vai ou eu vou retirar? Acho que é melhor eu ir. Estou vendo o lixo que está tentando destruir nosso universo. Tudo bem, então. Fuse o orgulho com você, Diren. Eu posso deixar isso com você, Bartak? Pode. Você está com medo dele mesmo, né? Eu vou tentar os outros inimigos. Com licença, Topo. Então parece que o lixo foi coletado e veio para cá, não é? Diga por você, não por mim. Por mim? Você sabe quem eu sou? E você, sabe quem eu sou? Eu sou o líder da Tropa do Orgulho. Do universo. Do meu universo! Eu sou pai de um deus da destruição. Do meu universo! Ah é? Eu sou muito mais forte que um deus da destruição! Por que ninguém me liga pra mim? Por que ninguém liga pra mim? Que força é essa? Você e dois ele vai se brigar! Como assim? Quem é você? Meu nome é Shaya! Eu não acredito! Eu não acredito! Quem é você? Cara! Cara! Entendo! Cara! O seu poder aumentou em muitas vezes! Como você fez isso? Minha mãe é sonha, mas é um mini especial! Eu tenho que eliminar ele! Ele é um perigo pro universo! Toma seu cara! Eu vou derrotar ele! O poder dele e a raiva dele é incrível! Agora olha o meu poder e não tirem! Esse moleque tá absorvendo poderes! Como ele faz isso? Acho que agora é minha vez! Como você iria? É muito mais forte que um deus da destruição! Ele é muito poderoso! Eu vou ter que sair! E assim! Agora que a gente vai aumentar o poder, com certeza a gente vai conseguir bater nele! Calma! Vamos lá! Agora sim! Eu vou conseguir bater nele! Você conseguiu? Sim! O que você tem, moleque? Sabe o que ele quer prestar atenção em você? Isso é um torneio! Agora é minha vez! Temos que derrubar ele pra fora! Onde ele foi? Onde ele foi? O quê? Pra onde esse moleque foi? Aqui! Quem é você? É barda, que não é? Do universo 7? Sim! Ah, entendo! Temos que destruir esse moleque! Cadê ele? Cada um de ele foi! Ele é um perigo pros nossos dois universos! Eu destruo ele! Você destrói? Então eu quero ver! Então! Use o seu poder máximo! Isso! O quê? O quê? Papai! Não! O quê? Parece que um integrante, cara, do universo 3 Matou um participante de Badrack E o universo do participante 3 E o pai se põe em 3 Foi eliminado Você! Esse cara não luta com honra Ele luta apenas com... Com vingança Que moleque! Que pena que existem pessoas em universos assim! Você vai me pagar! Ah! 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 Kama Goku! Ah! 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 O sacrifício do tempo! Coragumaru Super! Bandaito! Loraino Sponsor no Teiko desu! Orochishimasu! Ah! Vocês não vão me pagar Senhor Goku, você tem que sair daí, Senhor Goku Então, né? Ele tá infligindo as ordens do torneio, né? Senhor Goku, eu tenho que tirar você daí antes que você fique Vocês não vão tirar eu daqui Eu tô ficando furioso Você, saia daqui Papai Kakaroto, é você? Papai Kakaroto Papai, sou eu Papai Tão pouco tempo, Kakaroto Como assim? Tão pouco tempo que a gente ficou junto Não, não fala isso, pai, você vai ficar bem E a gente já tá se despedindo novamente Senhor Goku, sai antes que eu tenha que te tirar daqui Você não vai morrer, papai Eu só quero te falar uma coisa, Kakaroto O quê? Eu tenho muito orgulho Não, não faça isso, eu vou te tirar daqui Mesmo que eu tenha que passar por cima do Zeno, do Daishinkan, tudo mais Você não vai conseguir Por favor, pai, fica comigo Não, pai Não, não, não... Não... Não, ele tá jogando todos os participantes pares fora da arena Não! 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 Senhor Goku, se acalme! O que dele está ficando negativo? O que dele está ficando negativo? Senhor, senhor Zen, você impedirmente acabar com ele. Parece que o Deus da Destrução foi corrompido! Você pode, né? Eu acho que isso vai ser bom para o universo, né? Então eu vou indo. Cacaroto, Deus da Destrução do Universo 7, Você foi subjugada pelo Zeno-Sama para destruir você Você acabou com o jogo dele E talvez, por sorte, seu universo não seja destruído Sai daqui agora, sai daqui agora Você não pode fazer isso, Kakaroto Eu não posso, eu não posso Eu tenho que lutar Vocês destruíram meu pai A única família que eu tinha Não esses outros Saiyajins, por que você não se contentou com eles? Pra gente poder ter vivido seu pai depois do torneio Não importa, eu já perdi ele uma vez Come, come O que? Como você está conseguindo flutuar nesse lugar aqui? Eu não ligo pra que tipo de poder está me bloqueando Eu vou voar sim Calma, senhor Goku Você não pode me derrotar O que? Senhor Goku Senhor Goku, calma O que? Como você consegue me bater? Nossa, nem eu consigo bater no meu pai Como esse ser humano consegue? Esse Deus da destruição Ele é muito forte É verdade, ele é muito forte É verdade Como tem um Deus da destruição tão forte no seu mundo, senhor Bills? Eu que traguei ele Eu que traguei ele Por que vocês fizeram meu pai ser destruído? Não, não era pra ter acontecido isso O torneio do poder é pra acontecer tudo normal Não sei como eu posso fazer isso Eu acho que eu tenho uma ideia Eu vou ter que te destruir pra isso Não, não Não, não Eu vou sim Eu não vou deixar Isso, calma Agora não vai nem doer nada Só vou fazer você subir Não, não Não, por favor Vai Shinkan Adeus Cla�aru O quê? Chovendo aqui? Sim, você libertou o espaço-tempo aqui O Yochan Destruir! O Ó O Que Aconteceu? Minhas roupas Meu super saiyajin O que aconteceu comigo? Eu não estou entendendo. Era para eu estar naquele torneio. Eu era um deus da destruição. O que aconteceu? Isso está estranho, esquisito. Pera. Esse aqui... Papai? Papai? Olá, Kakaroto. Como você... você voltou? Bom, digamos que não. Então... por que eu estou assim? Por que essas roupas estão assim? Por que tudo está assim? Porque... é você, Kakaroto. Como assim? Esse sou eu. Era para você ser desse jeito. Você está dizendo normal? Sim. Você não era para ser um pedaço da destruição. Você teria uma família, amigos, filhos. Como isso? Mas eu não... não. Não pode ser verdade isso. E grande parte de tudo o que aconteceu na sua vida foi culpa minha, Kakaroto. Como assim? Por causa das... não. Das visões, por acaso? Sim. Eu que fiz tudo isso, Kakaroto. Eu... tudo isso é minha culpa. Você... Você não merece fazer isso. Você mudou o futuro porque você queria ficar comigo, mas isso não é... não é ruim. É... só que eu sou um ingrato... um... Não era para nada disso acontecer. Me desculpa, Kakaroto. Papai! Não, não fica assim. Eu sou muito grato por você ficar comigo, pai. E não trocaria isso por nada. Nem por uma vida com o meu filho e tudo mais. Você está... falando a verdade? É sério. Se eu pudesse mudar um pouco, eu voltaria como estava antes. Você acha mesmo que eu gostaria de perder você, pai? Quando eu descobri que eu... Então você faria tudo diferente? Eu faria tudo diferente. E se eu te disser que pode ser tudo diferente? Então você... com essa sua habilidade, você consegue fazer alguma coisa? Consigo. Eu posso te dar mais uma chance, Kakaroto. De você fazer tudo diferente. Eu? Só que você vai ter que fazer tudo diferente, realmente. Vai estar nas suas mãos. Mas, pai... você... Pera, o que é isso? O que é isso, Gohan? O que é esse? O que... o que é esse, Kuriri? Seus amigos, seus filhos. Vegeta... Por que o Vegeta está comigo aqui? Brincando comigo, ou lutando, sei lá. Ele seria seu amigo na Terra. O Bills, o Bills usando eu. O Torneio do Poder! Isso aqui é diferente, né? Eu estou lutando nesse Torneio do Poder. O Instinto Superior, Jiren. O Jiren também estava ali. Depois, Broly. Depois eu ia encontrar o Broly. Então, esse era para ser eu. Sim, boa sorte, filho. O que? Como assim? Não, pai, espera! Espera, não! 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 O destino. Durago Morosupa. Andai, então. Durago Morosupa. Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. O que eu estou fazendo aqui? Eu voltei no tempo. Pera, meu pai está prestes a ser derrotado. Pai! Cuidado! Isso! Isso! Eu lhe rebati! Quase! Bardo, ainda bem que o seu filho te falou. Você seria destruído por isso. Esse poder me provavelmente me destruiria. Ah, pai! Kakaroto? Ainda bem, eu senti que você ia ser destruído, pai. Pode ficar tranquilo. Eu estou muito bem. Eu tenho muita energia ainda. Goku, o que você fez? Nada, senhor Luiz. Eu senti alguma coisa, hein? O que ele está falando? Isso não interessa agora, Jiren. O que interessa é a nossa luta agora. É verdade. Vamos lá. Me mostre todo o seu poder! O poder desse Jiren é incrível. Olha lá. O poder dele está chegando até aqui. É muito quente o poder dele. Parece que todos os outros participantes fossem jogados fora. Por causa daquele moleque. Bardo! O que? Você é muito poderoso, Jiren. Você também! É tanto energia que eu não consigo nem te ver aqui. Você ficou mais forte. Vai, pai! Você nunca me ensinar o Jiren. Ele é muito poderoso. Ele é mesmo. Topo, você também caiu? Desculpa, Jiren. Não tinha, não tinha escolha. Meu Deus. Até aquele Frieza. Ainda bem que foi derrotado. Ele era muito mesquinho. Como se depois eu não fosse te derrotar, né, Jiren? Eu só tinha vontade de nem curtir o que custar. Você está ficando fraco, entendo. Senhor Goku, parece que a energia do seu pai está se diminuindo e a do Jiren não. É, seu golpe não foi tão eficaz como antes. Agora toma! Ele se desviou? O que? Impossível. O que foi isso? Goku, eu acho que aconteceu alguma coisa, hein? Eu vi o que dele simplesmente ficou nulo por um tempo. Eu ainda tenho energia. Agora eu vou te destruir. Você não tem mais salvação. O meu universo vai ganhar. Vai, pule logo fora da arena. Fica quieto. Fica quieto. Eu nunca... Eu sabia. Ele quebrou o casco. Eu vou deixar de lutar pelo meu filho. Pelo meu universo. É o instinto superior? Impossível. Ele não pode ter o instinto superior. Ele conseguiu o instinto superior. Completo ainda. Isso não vai importar. O que? Isso não importa. Isso não importa. O que? Impossível. Como isso pode estar acontecendo? Não, 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 não. Que poder incrível. Você desviou até disso. Direm, direm, direm. Você é um ser muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Mas chegou a sua vez de... Impossível, pera. Você, você... Não, 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 não. Aumentado. E assim, as coisas aconteceram que nem no universo 7 da história original. Bardak pediu para todos os universos sejam restaurados. E a paz assim renou ao universo. Como na história original também, Zenon disse que poderia haver um torneio no futuro. Quem sabe? Mas vamos ver o que aconteceu a seguir, depois do Goku ter visto toda a sua história original. Eu quero dar um parabéns para vocês todos. O Vegeta já voltou para outro mundo e outro... O Broly também já voltou. Se não fosse por mim... Não, Freeza. Você foi eliminado lá de começo. Mas eu tive grande par. Boa ajuda. Piccolo, você foi muito bem também. Foi melhor que o Freeza, pelo menos, eliminou alguns, né? Obrigado. Eu também fui muito bem. É verdade. Você era um deus da destruição. Então isso já não conta. Ah, eu fui muito bem. Ah, Madimbo, você transformou vários em chocolate. Pena que alguma tal de Ribriere derrubou você. Oh, eu fiquei triste. Mas pelo menos você derrubou ela junto. Vocês eram do mesmo tamanho, não eram? Oh, o que você disse? Nada. Ai, meu Deus do céu. E você? E eu? Oi, Kakaroto. Você usou uma fuma muito bem, ok? Obrigado, obrigado. E você? Você foi bem também. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Kakaroto. Mas eu vi que meu pai tem um poder muito surpreendente escondido dele. Né, pai? É, o Peixeiraculo já sabe do meu poder. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Pai, e agora... Bom, depois de você ter pedido pra todos os universos se reacender, eu pensei numa coisa. No quê? Bom, é uma coisa que eu tenho que te falar. Lembra aquela hora que eu falei pra você se esquivar daquele ataque? Lembro. Você não era pra ser se esquivado. Como assim não? Bom, meio que você foi destruído. Você tá ficando louco, Kakaroto? É que... Eu voltei no tempo. Entende? Pera, então... Aquilo... Faz um pouco desse sentido. Olha... Pai... Olha só. O quê? Kakaroto... Pai... É assim que eu vou ficar agora, nesse exato momento. A partir de hoje. Mas... Você é um dos da destruição. Você não pode ficar assim. Eu já sei quem vai ser o próximo dos da destruição. Quem? E ele tá ali, ó. O Freeza? Não. Não. Ai, ai, ai. Eu pensei até em colocar o Sr. Bills de novo, mas ele tava muito cansado. E quem vai ser? Vai ser aquele da Mikuzei ali, ó. Ele é bem poderoso. Você viu no torneio, né? E ele é justo também. Por isso eu quero nomear ele como o deus da destruição. Então você vai se aposentar mesmo? Eu quero... Viver com você na terra, pai. Isso vai ser muito bom, Kakaroto. Não tinha podido lutar, fazer muita coisa. E nesses dois anos que a gente ficou fora... Depois dessa festa, eu meio que consertei a história que você me mostrou naquele dia. Pera, você tá falando da sua vida na terra? Você sabe então sobre ela ainda, né? Eu sei. Eu sempre tenho algumas visões sobre ela. Eu sei. Por isso eu quero te apresentar. Gohan? Bu! Ele é... Ele é... Meu neto... Ele é o Gohanzinho. Dá um oi pra ele, Gohan. Kakaroto. Ai, meu Gohan. E a gente vai poder viver feliz na terra agora. Que tal? E você também vai poder ajudar os Saiyajins. Porque eu fiz uma pequena pontinha lá na terra, sabia? O que você fez? Eu amantei o planeta pra caber os Saiyajins juntos. Então você vai poder controlar uma parte dela. Você vai ser o rei dos Saiyajins. Kakaroto. Eu não sei nem o que te falar. Calma, pai. Pai, eu fiz isso tudo porque eu sei que você tinha um sonho quando você teve aquela visão. E mudou a história. Eu só quero te falar uma coisa. O que? Obrigado, Kakaroto. Eu amo vocês. Você também, papai. Filho. O que você achou do vovô? Gostou? Eu amo você muito. Ele é meio balonteiro, né? Ele gosta do senhor Piccolo também. Por incrível que pareça. É, o senhor Piccolo é mais legal. Ele já me filmou de com o Gohan. Piccolo, né? É que você gosta do Gohan? Gosto. Ele é legal, não é? Posso transformar ele em chocolate, amigati? Não, senão o Deus da Destruição vai destruir a gente. Ai, nada que eu vou dar pra casa. E agora vamos comer os chocolates da despedida de Deus da Destruição. E é assim que a história de Dragon Ball chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, falouzinha, tchau.